E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Blog de Valor, comigo, André Bona, para a gente falar sobre finanças e investimentos. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no meu canal, no nosso canal, e também marque o sininho para receber as notificações e ficar atualizado com relação à publicação dos nossos conteúdos aqui, beleza? Então vamos nessa, vamos dar mais um passo aí no degrau, no seu degrau de aprendizado como investidor. Vamos nessa juntos aí que eu estou com você. Bom, muita gente me pergunta assim, André, qual o tempo mínimo para valer a pena investir meu dinheiro no Tesouro Direto ou investir em alguma forma de investimento em geral? Muitas vezes a gente tem um dinheiro mais significativo que entra na nossa conta por algum motivo, sei lá, férias, desprecer, uma rescisão de trabalho, uma coisa que acontece assim, mas que nós sabemos que vamos precisar utilizar num prazo curto, curtíssimo, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a dois meses. E a grande dúvida é, o que eu faço com esse dinheiro? Muita gente pergunta, não, recebi um dinheiro a mais, vou precisar de usar e tal, mas o que eu faço com ele? Bom, o que eu quero fazer nesse vídeo é te dar um embasamento para que você possa analisar a situação e tomar a decisão correta para você. Se você já assistiu meus outros vídeos, ou vários deles, ou alguns deles, deve ter visto o quanto custa para investir. Você tem gasto com corretagem, no caso de ações, você tem impostos, você tem transferências, TEDs de banco para corretora. Então, veja, a primeira coisa é analisar o quanto você gastaria para investir no Tesouro Direto, por exemplo. Se você vai fazer uma transferência do seu banco para a corretora, e essa transferência não é gratuita, então você vai ter o custo de uma TED para a corretora. Vamos colocar essa TED com um custo de, sei lá, R$13, por exemplo. Então, pense o seguinte, que quando você resgatar o dinheiro da corretora para o banco de volta, pode ser que ela também te cobre uma outra TED. Então, cada corretora tem sua política, mas até que hoje a maioria não cobra TED não, tá? Então, isso aí está tranquilo. Então, se você escolheu uma corretora com taxa zero, ela não vai te cobrar nenhum tipo de taxa administrativa em relação ao Tesouro. Mas se a sua corretora cobra algum tipo de taxa, então é preciso que você considere esse custo também. Agora, vamos a outra hipótese. Seu banco não cobra para fazer transferências e nem a sua corretora. Logo, as transferências são gratuitas. Então, são dois cenários. No primeiro cenário, para você ganhar dinheiro, seu investimento tem que render mais que R$13, né, no período. Já no segundo caso, que não existem taxas de TED, qualquer rendimento é lucro. Portanto, caso você não gaste nada para investir no Tesouro, pode seguir adiante que alguma coisa você vai ganhar. Eu falei em outro vídeo que você precisa saber calcular a rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida de um investimento. E essa é a hora que você vai usar esse conceito. Para saber se o seu dinheiro renderá mais do que R$13 no período, digamos, você pode entrar lá na calculadora do Tesouro Nacional, no site do próprio Tesouro, preencher os dados do título da simulação de investimento, simule lá com o resgate antecipado na data que você pretende resgatar, de acordo com a variação da taxa Selic. E se o valor do rendimento final, descontado taxas, impostos e tal, for maior que o custo da TED, então você pode investir de boa que não vai ter problema. Caso contrário, coloque na poupança mesmo, porque vai ser mais simples e você não vai ter qualquer diferença de rentabilidade real. Agora, é importante você ter em mente também que o processo de acúmulo de patrimônio inclui, dentre outras coisas, a rentabilidade, claro, mas também o tempo e principalmente a sua capacidade de continuar acumulando. Então, quando o tempo é muito curto, o efeito da rentabilidade tende a ser baixíssimo, quase nulo, e não há o efeito significativo dos juros compostos acumulando aquele patrimônio. Então, essas diferenças podem ser muito pequenas em termos absolutos quando o valor do investimento é muito curto. E como eu disse no outro dia, pode ser que essa diferença seja menos do que o custo de um picolé. Então, dependendo do montante que você investir. Mas se você ainda não tem investimento, está fazendo esse primeiro movimento e é com esse dinheiro, e mesmo que essa rentabilidade possa não ser significante, pode ser interessante você apenas ver para ver como funciona. como é que envia um dinheiro para uma corretora, como compra um título, como você vê lá os seus títulos na posição no site do tesouro, e depois como você resgata e como ele chega de volta até você. Então, não sei se vocês sabem, eu já comentei acho que em alguns lugares, eu mesmo, quando sai uma corretora diferente, uma plataforma nova, um robô advisor, eu abro uma conta, mando um dinheirinho qualquer lá para testar os sistemas, ver como funciona, se é tudo fácil para um investidor comum. Afinal, se eu falo de investimento aqui para você, então é parte do meu trabalho experimentar essas novidades aí, para ter a opinião, para te dar essa opinião depois. Aliás, assim, ultimamente até tenho testado alguns robôs advisors, né? O conceito de robô advisor, eu já conheço há muito tempo. Na verdade, tem uma dessas empresas de robô advisor aí, aqui do Brasil, que fui eu que expliquei para o dono da empresa o que era o robô advisor, antes dele ter empresa de robô advisor, né? E que ele resolveu fazer aqui no Brasil, baseado no modelo de uma empresa americana chamada wealthfront.com. E eu mesmo mostrei o site para ele na época, tem uns 4 anos isso, 3, 4 anos. Aqui, olha só como é que faz, como é que lá os gringos estão fazendo isso aqui. Desse jeito aqui, essa empresa é a referência e tal, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, pô, que legal. Então, gostei e se aprofundou e lançou um robô advisor. Um desses principais aí do Brasil foi essa história. Mas, assim, robô advisor é um papo para o outro vídeo. Agora, eu tenho feito testes reais e vendo toda a dinâmica. Porque, assim, não adianta uma empresa de robô advisor, igual muita gente tem perguntado, ah, fala sobre robô advisor. Eu não vou chegar e fazer um vídeo sobre robô advisor se eu não tiver testado os robôs advisors. Então, alguns até procuram, falam assim, ah, faz um vídeo patrocinado aí no canal. Fala, pô, bicho, eu não vou fazer, cara. Deixa eu testar, deixa eu conhecer. A gente não faz aqui publicidade financeira no canal. Então, assim, eu preciso conhecer e para poder dar informação idônea para vocês. Idônea no sentido de isenta, de independente, né? Então, assim, mas esquece. Voltando ao assunto principal, que é essa questão, analisando os custos e fazendo a simulação do investimento no Tesouro, com o prazo que você pode ficar com ele investido, você vai saber se o retorno paga os custos envolvidos ou mesmo se é significativo para você ao ponto de fazer alguma diferença. uma diferença real, né, de rentabilidade. Então, é isso. Então, é basicamente isso. O tempo do investimento, se ele for muito curto, a diferença de rentabilidade, ela vai ser insignificante, porque a rentabilidade só realmente traz grande diferença ao longo de prazos maiores. Então, pode ser que a diferença seja muito pequena, mas se é um dinheiro que você recebeu e é um primeiro contato que você está tendo, faça, inclusive, pelo aprendizado, como eu mesmo faço para conhecer as plataformas e fazer minha avaliação e depois falar para vocês o que eu acho de cada uma delas, entendeu? Então, assim, nesse sentido, acho que vale muito a pena fazer no sentido educativo, no sentido de aprendizado, mas no sentido monetário mesmo, pode ser melhor você nem fazer nada disso, botar lá na poupança, porque o tempo é muito curto, e cuidar de outras coisas, ver futebol, ver televisão, Netflix, viajar e etc e tal. Beleza? Então, é isso. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho, receber as notificações, para receber as notificações de novos vídeos e entrar lá no blog de valor.com.br, cadastrar o seu e-mail, para receber também as outras orientações que eu mando direto para o seu e-mail. Então, desejo todo sucesso financeiro para você, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E E aí E aí